A saga da Soros Society nos trouxe os momentos mais épicos de Bleach E com certeza o despertar da Bankai do Antigo foi uma delas Fica comigo nessa terceira edição dos Yuiatos Nostálgicos Para relembrarmos um dos momentos mais icônicos da saga de Antigo Vamos assistir e comentar tudo isso agora nesse vídeo E o Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque esse vídeo, se você não assistiu Bleach, com certeza tem spoilers para você Sim pessoal, você votou, você decidiu e nós definimos que Bleach seria o Yuiatos Nostálgicos Número 3, sim, nessa edição número 3 vamos aqui da inauguração Dá lá um pouco de margem para Bleach que está chegando aí no ano que vem Com uma nova temporada para encerrar de uma vez por todas Esse anime que muitos consideram épicos, mas a grande parte acaba realmente reagindo de uma forma estranha com esse anime Mas se você quer ver esse react, se você quer realmente ver essa reação Já chega dando like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos E se você também quer discutir mais obras, conversar, você pode entrar lá no nosso Discord E também se você quer ter mais detalhes, conversar mais sobre situações, também comentar mais outros vídeos Você pode acessar o meu canal Jornada Paralela Sim, os dois estão com o link na descrição desse vídeo Então vamos lá aqui para a gente comentar um pouco sobre essa batalha envolvendo o Antigo Sobre essas circunstâncias em que o Antigo estava ali tentando resgatar a Ukiya E acabou lutando contra o cunhado da personagem, o Byakuya Que era um dos capitães ali dos esquadrões, dos esquadrões de Shinigami Vamos aqui então para a gente acompanhar o episódio O Antigo com a sua reiatsu, né? Assustando o Byakuya Como não assustar, né? Caraca, velho Olha, ele acaba arrancando ali um pedaço do manto do Shinigami do Byakuya Ah Ele é o poder especial da espada dele, né? Tá conversando com a Zanpakutou dele, né? A gente tem a Ishikai, né? E temos também a Bankai, né? A Takié Detsuga tem show Caraca, velho Kuchikibiyakuya Eita Olha só, cara Ó, Echigo, ele é realmente uma pessoa muito determinada, né, gente? Cara, nessa época era realmente algo muito da hora assistir British, cara Você devia ter uns 16, 17 anos quando eu acompanhei esse episódio Mano, tipo Senbo Sakura Kagaguchi Mano, tipo É muita apelação, né, velho? O poder do Byakuya O poder do Byakuya era muita apelação Muito apelativo, velho Bankai Mano, até hoje quando eu vou abrir o guarda-chuva, velho Eu abro falando Bankai, né? Eu aperto o botão e falo Bankai Olha lá São as folhas, né, de cerejeira Elas perseguem o Itchigo aonde ele vai, né? Esse é o poder da Bankai do... Do Byakuya, né? Caraca, velho Ah Shinkai não vai conseguir competir com uma Bankai, velho Jamais, velho Jamais Vou lutar bravamente aí por um bom tempo Craca Não tem como Ele vai ficar cercado Nossa E pior que faz tanto tempo que eu assisti esse episódio Que eu não me lembro de mais nada, né? Então Lembro de algumas coisas, sim Que são realmente algo Que chamava atenção na época Mas Confronto A maneira como eles batalham Eu não lembro muito, não O Pacoton é incrível Mas não tem como competir com uma Bankai, mano Nossa Olha lá a situação do Itchigo E ele tinha acabado de vir de uma outra batalha, né, cara? Técnica tão lendo Exatamente isso É Claro, né, Tchigo? Você achou que a força do... A força do protagonista ia conseguir derrotar um dos capitães apenas com o Shinkai? E aí E aí Cara Agora que eu tô... A voz do Piaku já é a voz do Irving também, né? E também do... Do Joe, dos personagens Acho que é do Jill Do Joe Joe, né? Olha lá Eita Esse é o poder do preparo, né? O Itchigo e o Batman Sempre ali o poder do preparo O poder do roteirista, né? Ó Reaxo pra todo lado Reaxo pra todo lado, né? A gente tem a reaxo do Itchigo Ele tá sentindo o despertar do Bankai, será? É Depois o Cubo vai e joga tudo isso fora, né? Bankai vira algo ali Ah, terça-feira Mas Enfim, né? Essa época aí Acompanhar essa experiência de Ver o despertar das Bankai A saga do Solo Sostrat é uma saga pra mim perfeita, cara Ela tem um começo, meio e fim Realmente algo muito bacana Bacana do Bankai Só os mais fortes, né? Pelo menos a gente achava que era isso Caraca, velho Mas ele Vamos Vamos ver agora o que o Itchigo vai fazer, cara Um capitão? Um vice-capitão? Olha lá, evolução Essa primeira luta não foi uma luta Foi um massacre Foi uma luta de uma pessoa só, né? A trilha sonora de Bleach é algo fã normal, né, cara? Todas as opens, engines e a trilha sonora em si é algo muito marcante, cara É muito, muito marcante a trilha sonora de Bleach, cara A Urquia indo embora, né? Como falei pra vocês no começo desse vídeo Toda essa saga da Solo Sostrat é pra impedir Com que a personagem acabasse morrendo, né? E mais pra frente a gente percebe Qual era realmente o objetivo Da morte da Urquia, né? Essa construção da morte da personagem Ele é realmente observando Olha lá Eita Agora Agora o pau vai comer Olha a cara do Biakunha, mano Nossa Se não fosse a Sembozácula ali do Biakunha Já era, velho Olha a cara de descrença do Tubiakunha Caracoliz, velho Vai lá E Vem com o uniforme novo Vem com tudo novo Da hora esses poderes que dão roupa nova pros personagens, né? Tem o Sanzanguetsu Caracoliz, velho Que saudade, cara Blitz é algo realmente fora da realidade, cara Na Arumadu, né? Caracoliz Segura essa, Biakunha Iiii Cara Essas paradas de Blitz que era muito louco, cara Esses cortes, né? Essa maneira como que faz... Como que o Kubo conseguia fazer, cara? Nossa Olha lá Eu não me lembrava disso, velho Nossa O Tiggo falando que vai pisar no orgulho dos Shinigamis para fazer com que a Rukia permaneça viva Olha só aonde a gente tá escalando, velho Olha isso Olha isso, cara Mano Foi uma reação minha mesmo, cara Não tô fingindo, não Porque eu não lembrava dessa cena E era muito incrível como o Kubo conseguia fazer isso no começo do mangá No começo do anime, né? De fazer essa surpresa, né? De colocar o Ichigo lutando de igual pra igual com os capitães Só que o Biakunha é frio Que nem o gelo, velho O próprio Biakunha já previa alguma coisa sobre ser a Bankai ou não, né? Mesmo que ele não menosprezava o Ichigo O Biakunha tinha as suas razões Você que terminou o mangá, sabe do que eu tô falando A porra da Arinha começa, né? Agora o Chigo consegue acompanhar a velocidade da Sembunzakura, né? É, filho Se ficar achando que só jogar as florzinhas vai conseguir parar o Ichigo Pode esquecer Olha Nossa, velho Vai caindo só nas armadilhas do Ichigo Ele tá cercando o Biakunha e ele não tá nem percebendo, cara Então o Biakunha consegue controlar a velocidade também Olha só Então o poder da Bankai, né? Do Biakunha, ele consegue, tipo, como se fosse orquestrar, né? A maneira como a Sembunzakura acaba fluindo, né? Nossa, o Xerox Designer dos personagens de Bleach É muito fora da realidade, né, cara? É muito da hora Olha Ah lá, de novo Acertou Quase, cara Olha a trilha Olha a trilha Escuta a trilha Nossa, essa trilha, velho Esse toque de guitarra A trilha sonora com o Bleach É algo fora do normal Você pode até não ser muito convincente Com o amigo decorrer da história Mas a trilha sonora Olha Nossa, olha isso aqui, velho Ah, o Bleach é algo realmente que mexe com a gente Se você cresceu assistindo Ou se você já acompanhou a obra Você sabe do que eu estou falando E, cara, é realmente algo muito, muito fora do normal Pelo menos essa sacadação do seu site Ela é inquestionável para todos os fãs E aí, depois o fã de um se divide ali Achando se a obra é realmente algo muito bom Ou algo muito ruim Podemos dizer assim Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí nos comentários O que vocês acharam dessa React Se vocês querem mais aqui no canal Deixem também as suas sugestões De quais React eu posso estar trazendo aqui Tem muitas coisas que a gente pode realmente Estar analisando aqui no canal E lembrando que os vídeos Acabam realmente vindo aqui para o Geek Brasil De duas em duas semanas Então, uma semana sim, uma semana não Acaba aparecendo um vídeo de React Nós estamos na nossa edição número 3 E lá na aba da comunidade do Geek Brasil Tem as opções para você votar Então, se você quer que o seu React apareça aqui no canal Se você quer que a cena do seu anime favorito Apareça aqui no canal Vai lá e vote E ao mesmo tempo Compartilhe a votação com os seus amigos Com a sua comunidade Com o seu fã do ali Para que mais pessoas possam conhecer o canal Geek Brasil E ao mesmo tempo Acompanhar as nossas reações Isso é tudo, pessoal Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!